Chang, 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 Chang. Cara, eu quase não te reconheci. O Chang calouro já era. O Chang 2.0 chegou, mano. Kobe! Parece que gosta bastante de basquete. E por que não tá jogando? Christy, essa é pra você. Você sabe enterrar. Beleza. Muita gente sabe. Você não consegue. Eu consigo se eu tentar. Aí, match! Na noite da final de futebol, eu aposto que eu enterro naquela cesta ali. Qual é a aposta? Eu tenho uma carta do Charizard de primeira edição. Sem sombra. Vale 3 mil. No mínimo. Qual vai ser o plano? Esse cara vai me ensinar a enterrar. Deandre? Disse que era treinador de basquete. E você disse que tinha 1,80. Se o Chang não enterrar até a final de futebol, ele vai ter que trocar de colégio. Que isso? Eu faço tudo que você mandar. Vamos fazer uma série inteira sobre você. Qual é? Eu sou o Chang e vou enterrar na cara dos invejosos. Você tava falando sério? Foi mal, cara. A gente vai melhorar. Sua casa fora de casa. Sem peso, só você e a barra. É o moleque do meme? Eu apostei descontos que você enterra. Relaxa, meu amigo consegue. Não vejo ele assim. Há tempos. Eu pensei que ele fosse largar depois de duas semanas. Força no centro, Chang! Só que não. Ele continuou treinando. Aí! Mano, tá todo mundo falando de você. O cara tem 1,70. É uma inspiração. Vambora. Por que você quer tanto enterrar? É realmente por conta da aposta do match? Se eu enterrar, vai ser a prova de que eu posso ser... mais do que eu sou.